do site da Galileu e o Rio Aninho aqui é um time bem foda para discutir quem que vai controlar a internet daqui para frente. 2014 é um ano bem importante para isso, talvez seja o ano mais importante de todos para isso e é um ano importante para o Brasil se articular e começar a prestar atenção nessa questão. Primeiro, eu vou querer que eles se apresentem e falem um pouquinho por que esse ano é tão importante para isso. Essa daqui é a Joana Varon, ela é do CTS, que é o Centro de Tecnologia e Sociedade da GV, lá do Rio. Esse aqui é o Francisco Brito Cruz, esse é o Rafael Zanatta, os dois pesquisam lá na USP, no UNDIS, que é o Núcleo de Direito e Internet Sociedade. E bom, primeiro a Joana. Joana, por que 2014 é o ano para a gente discutir governança de internet? É, 2014 é o ano porque teve 2013. Então, a gente começou, começou não, no meio de 2013, com as revelações do Obama, que afetaram bastante a Dilma, particularmente, e o Brasil. O fato do Glingling, o correspondente do Guardian, morar aqui, também colocou o Brasil mais em evidência. E a Dilma respondeu a essas denúncias de vigilância em massa com um discurso forte lá na Assembleia Geral da ONU, onde ela reafirmou muitos dos princípios que estão hoje na proposta do marco civil da internet, que é a privacidade, liberdade de expressão, a neutralidade da rede, a necessidade de se pensar um modelo também de governança da rede, em que todos os interessados possam participar, não só governos. E, depois que isso aconteceu, a comunidade técnica também se manifestou. Representantes da ICANN, os engenheiros que são responsáveis por construir a rede, se uniram nessa declaração de Montevidéu, afirmando a necessidade de se repensar a governança da internet, uma estrutura... O que aconteceu? A Dilma se reuniu com o seu CEO da ICANN e aconteceu essa proposta de um evento que vai acontecer em 2014, aqui em São Paulo, em abril. É um evento multissetorial, em que governos, representantes de governos da academia, da sociedade civil, da comunidade técnica, vão se juntar para pensar quais são os princípios fundamentais para a tratada da governança da internet, quais são os princípios universais que todos os estados precisam reafirmar e qual é a estrutura institucional, internacional, para que esses princípios sejam reafirmados. Porque, no caso da vigilância massiva até hoje, a gente não chegou a uma solução com a arquitetura institucional, com o sistema ONU, do jeito que ele é hoje. Então, esse é só um contexto de onde estamos e por que é tão importante esse ano. Bom, eu acho que esse ano é muito, muito importante, pelo que a Joana falou. Eu acho que é um ano que as coisas se acumularam e que, para muita gente, pode ser que o controle e a sensação de vigilância e a sensação de perda de privacidade pode ter encontrado um limite. Mas, ao mesmo tempo que esse ano pode ser muito importante, esse ano pode ser um desastre. pode ser uma grande chance perdida. Porque, depois de tudo que aconteceu, se nada acontecer como reação, o que mais que tem que acontecer para as coisas mudarem e para essa estrutura de poder ser pensada e ser refletida? Então, eu acho que, para mim, é por isso que é bastante importante. E é um ano que a gente tem que se concentrar em perceber quem que está no comando, quem que são os jogadores desse jogo e como é que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto usuários, como é que a gente pode influir nesse jogo e que papel que a gente pode ter. Só complementando, Chico, eu acho que esse é o ponto. A gente fala na mesma língua aqui. É uma oportunidade de enxergar a dimensão política da internet, que nós, enquanto usuários, talvez não tenhamos enxergado com tanta clareza. É mapear os atores, quem tem poder, quem decide, por quê, com qual base de legitimidade. E o desafio maior é repensar essas estruturas institucionais, como a Joana falou, numa dimensão internacional colaborativa. E esse é o grande desafio. E o Brasil tenta avançar, timidamente, talvez, essa pauta nos próximos meses, mas entrando como um player ou uma comunidade altamente interessada no debate sobre governança da internet. Isso, para mim, já é um avanço, esse interesse demonstrado e a iniciativa de se reunir para tocar nesses aspectos. Mas parece que ainda é muito anêmica a resposta da sociedade civil, diferentemente de outros países, onde há muito mais mobilização bottom-up, de baixo para cima, do que de quem já está nas estruturas de poder. E tem mais uma coisa, é um ano difícil para todos nós, porque é um ano que já está cheio antes de a gente pensar nisso. Tem Copa do Mundo, provavelmente vai acontecer um monte de coisa em volta da Copa do Mundo, um monte de gente vai ficar pensando nisso, e aí o problema é assim, a gente ainda tem que pensar o que vai ser na internet. Bom, se as manifestações de junho, muita gente fala que elas só aconteceram, ou que é uma coisa muito importante para elas terem acontecido, foi o fato das redes estarem lá. Se a gente não pensar que as redes podem não estar mais lá, talvez seja algo importante para a gente pensar que esse é um dos assuntos muito importantes do ano. Vocês acham que o Brasil tem condições de assumir esse protagonismo agora? Porque ano passado foi um ano, enfim, todo mundo achou que finalmente o marco civil da internet seria aprovado, estava todo mundo super otimista com a articulação, achando que finalmente ia sair depois de tanto tempo de discussão, e o governo não conseguiu articular o apoio necessário para aprovar o marco civil no Congresso. Foi uma frustração para muita gente isso. Enfim, se o governo não conseguiu nem aprovar o marco civil, será que ele consegue assumir uma liderança mundial para a governança na internet? Uma ótima pergunta e uma coisa que eu não falei aqui é que, além do evento no Brasil, a Dilma pediu urgência para aprovação do marco civil, mas o texto do marco civil mudou bastante depois desse pedido de urgência. teve a questão de nacionalização de data centers, desculpa que está em inglês essa parte, mas também uma mudança significativa justamente na parte de privacidade, na parte de retenção de logs, de conexão. Antes o marco civil só previa a retenção, a obrigatoriedade de guardar logs de conexão para o provedor de internet e agora a gente tem esse novo artigo 16 que fala que os logs de aplicativos, de todos os serviços que você usa, para os provedores que são economicamente estabelecidos, pessoas jurídicas, eles são obrigados agora a guardar nessa última versão do texto. Então, o que acontece? O Brasil está puxando uma pauta anti-vigilância, anti-privacidade no ambiente internacional, mas no contexto nacional as movimentações são outras, inclusive com as reações para os protestos que a gente teve, pelo menos lá no Rio, teve uma tentativa de um decreto do Cabral também, de obrigar os provedores a concederem esses logs e registros de conexão em 24 horas para um comitê especial lá de investigação, isso não passou, mas coisas assim podem passar. Esse artigo não obriga, tem um outro artigo que fala de como os provedores têm que ceder esses dados, esse só desrespeito à guarda, mas eu vejo com bastante preocupação. Então, existe uma esquizofrenia no que a gente puxa lá fora e o que tem aqui dentro. E aí, o momento desse encontro no Brasil é também um momento em que a gente pode mostrar para o governo a nossa esquizofrenia e falar se vocês querem fazer bonito no contexto internacional, então vamos ser coerentes aqui também. Então, é uma boa oportunidade para o marco civil também. Eu acho que nessa posição do Brasil, ela bate num problema muito importante, que é o seguinte, a gente sofreu uma devassa nas nossas comunicações, todos nós, a gente sabe disso e a gente demanda, ou todo mundo quer, pelo menos, que alguém faça alguma coisa, que a nossa privacidade seja protegida, que as nossas comunicações sejam seguras. E, de certa forma, o governo brasileiro flertou com isso, adotou essa postura, ou pelo menos no discurso falou, não, a gente defende a privacidade dos nossos cidadãos, a gente acha isso importante, a gente briga por isso. Mas, ao mesmo tempo que o governo faz isso, o Estado também tem, o Estado brasileiro também adotou outras posturas, que foi, por exemplo, uma postura de falar, não, isso é um problema para a nossa segurança nacional, isso é um problema de ordem, de soberania também. E eu tenho que garantir a minha soberania contra a soberania dos Estados Unidos, porque isso é uma intromissão, o E-mail da Dilma foi violado, etc., etc. Isso encontra um problema, na minha opinião, pelo menos, na minha, acho que na do Rafael também, que é que o discurso da segurança nacional é um discurso muito perigoso. Ele é um discurso que sempre vem aliado com a ideia de soberania. E ele é um discurso que, no fundo, no fundo, lastreou todo o arranjo que os Estados Unidos fizeram para fazer exatamente o que a gente está criticando que eles fizeram. Então, a gente virar e falar, não, a nossa segurança nacional foi violada, a nossa soberania foi violada, a gente tem que retomar essa soberania e construir um arranjo para proteger os nossos cidadãos, o que pode estar por trás disso? O que pode embasar isso? No fundo, no fundo, a gente pode estar jogando água no moinho que, no fundo, no fundo, vai bater justamente em mais vigilância, mais controle, mais justamente o que a gente não quer que aconteça. Isso não quer dizer que a questão da segurança não seja importante. É muito importante. Não é legal que o E-mail da Dilma seja invadido. Assim como não é legal que o E-mail de ninguém seja invadido. Mas talvez o da Dilma seja menos legal ainda, porque tem lá um monte de coisa que é de nosso interesse também e que a gente não gostaria que o Obama lesse. Mas, se o único discurso, ou se o principal discurso do Brasil for o discurso da segurança, ou se as principais medidas concretas adotadas forem medidas sobre segurança e não sobre privacidade, sobre assegurar os direitos dos brasileiros, o saldo desse processo todo vai ser um saldo pró-vigilância, pró-controle, justamente um saldo do que a gente não quer. Então, esse problema do discurso é um problema muito sério e ele só é aferido nas atitudes que o governo vai tratar. Então, acho que a urgência no marco civil e as atitudes que o governo tem tomado para tentar pressionar para a votação do marco civil foram relevantes, foram importantes, mas elas ainda não são suficientes porque nós ainda não estamos protegidos. Não estamos protegidos nem contra os Estados Unidos, muito menos contra qualquer autoridade brasileira, porque não existe nada que regule o nosso direito, por exemplo, ao sigilo de comunicação ou de navegação. porque o anonimato, por exemplo, ele é vedado pela Constituição quando a gente fala de liberdade de expressão, mas quando a gente fala de navegação, ninguém veda o anonimato. E eu acho que não é razoável que todo mundo saiba os sites que eu vejo. Assim como eu acho que não é razoável que eu saiba os sites que vocês veem. Então, tem um monte de coisa que a gente precisava se proteger e a gente ainda não está protegido. O que pode acontecer em uma reunião como essa é vir um monte de gente de fora e falar, olha só, vocês estão querendo tomar uma posição de protagonismo, mas sequer protegeram os seus cidadãos e concederam e garantiram os direitos deles dentro do seu território. Isso pode ser um problema. Só uma coisa, essa lembrança que a Joana falou do Cabral é muito emblemática, porque no mesmo ano que a Dilma fez um discurso muito bravo na ONU exigindo privacidade, o aliado dela, que é o Cabral, tentou aprovar um ato que é inconstitucional e, enfim, obrigava as operadoras de telefonia a ceder dados e informações pessoais dos usuários. A polícia investiga os usuários do Facebook o tempo todo, atrás de manifestantes e tal. Então, a gente está num período que é muito delicado aqui dentro e, ao mesmo tempo, para fora, a gente tenta vender uma imagem de um país que se preocupa com a privacidade e tal. Então, esse ano é muito importante para alinhar esse discurso e ver exatamente o que o Brasil quer ser. Eu queria comentar esse ponto da Tatiana. o nosso timing é muito curioso. O escândalo Snowden estoura lá fora ao mesmo tempo que estouram as mobilizações no Brasil, essa convulsão social inédita. E aí você tem uma polarização, porque, ao mesmo tempo que tem grupos da sociedade civil exigindo mais privacidade, menos controle, mais segurança para os dados, o status quo político quer justamente mais controle, mais identificação, quer saber quem é quem, quem puxa a pauta nas redes sociais, quem são os líderes que vão para as ruas, quem são os caras da periferia que estão organizando os rolezinhos. Enfim, o momento é muito paradoxal de, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, enquanto sociedade civil, clamando por mais segurança das comunicações, mais privacidade, mais anonimato, mas, ao mesmo tempo, existe uma força contrária querendo saber, querendo violar os dados e controlar para evitar grandes transformações institucionais no Brasil. Esse é o pavor do Cabral, esse é o pavor do governo Dilma, é o pavor de qualquer governo, na realidade. Bom, aqui, para dar um passo para trás, eu queria que eles falassem um pouco sobre como funciona hoje o modelo de governança na internet. Quem controla a internet hoje? Quais são os atores e as organizações que têm poder nesse momento? A pergunta é difícil, né? A internet surgiu de inovações tecnológicas e por investimento na pesquisa, no desenvolvimento. Muita dessa estrutura foi construída nos Estados Unidos, muitas das empresas estão nos Estados Unidos, a ICANN ainda tem contrato com o governo americano e ainda está nesse guarda-chuva. Uma das propostas do evento no Brasil é também pensar nos próximos passos para internacionalizar a ICANN. Então, é claro que os Estados Unidos é um polo ali e mudança e mudança nisso depende de investimento em infraestrutura. O Brasil está fazendo parte junto com outros países do BRICS para construir um cabo subterrâneo para não ter tanta dependência no tráfego dos dados passando por Miami, que é comum. então, tem essa parte de infraestrutura, tem uma parte de dependência dos aplicativos, dos serviços, porque todo mundo usa o Google, todo mundo usa o Facebook, todo mundo usa o Twitter, e aí tem a parte política, e aí na parte política essa parte de internacionalização da ONU, da ICANN, é importante, mas na ONU tem vários fóruns diferentes que tratam de questões diferentes, mas ainda assim ali são governos discutindo, eu fiz um trabalho de mapear, depois eu tuito aí na hashtag do evento, mas, e também não está na, eu não pus ali, mas de mapear diferentes processos que acontecem na ONU, então tem o IGF, que é o Fórum de Governança da Internet, nesse ano, desde o ano passado, começou um processo de revisão da UISIS, que é a cúpula da Sociedade de Informação, que aconteceu há 10 anos atrás, a primeira reunião, e daí saiu a agenda de Tunes, que é onde tem a definição do que é governança de internet, de como os países devem lidar com esse tema, que deve haver cooperação aprimorada de outros setores, que não seja só o Estado, porque o sistema ONU todo é baseado em decisões de Estado, e o entendimento comum, não geral, porque é óbvio que vão ter Estados que são mais autoritários e que não vão ter esse entendimento, mas há um entendimento comum de que, para tratar da governança da internet, não só os Estados têm que tomar decisão, tem que ser um processo multissetorial, pelo menos de consulta e de formulação de políticas, ainda que, no final, os Estados ratifiquem. Então, é um cenário complexo e que esse evento no Brasil tem um papel fundamental, não de decidir tudo, mas de traçar um caminho a se seguir, porque é um momento também de consenso, em que comunidade técnica falou, temos que falar sobre isso, o business também, o setor privado, os governos estão abertos porque o governo americano perdeu a moral, então, é um momento interessante até em se pensar a democracia usando outras ferramentas, e aí o Brasil tem um histórico interessante com o Comitê Gestor da Internet que já adota esse modelo multissetorial não para fazer políticas, mas para propor políticas para o governo brasileiro, a gente teve, tem exemplos de uso de plataformas para ampliar consultas públicas, então, a gente tem um cacife ali também, por um lado. Essa estrutura, o que eu acho que talvez para acompanhar esse passo atrás, essa estrutura, ela não veio do nada, acho que a gente pode lembrar um pouco de como é que era a internet lá no começo e começar a pensar como é que a gente chegou nisso que a gente tem hoje, de matéria de estrutura e de governança. acho que todo mundo mais ou menos lembra como é que as coisas surgiram e o senso de comunidade que se tinha nos percalços da internet. Ao mesmo tempo que a internet foi algo criado com muito dinheiro do governo americano, de alguma forma ligado às estruturas do departamento de defesa dos Estados Unidos, ou seja, ela tinha ali uma potência bastante grande de controle e de vigilância, ela se espalhou pelas universidades e uma comunidade ali foi criada e as pessoas se apropriaram dela, começaram a usar muito e foi criado também ao mesmo tempo dessa potência de vigilância e de controle, uma potência de comunidade e um senso talvez de autorregulação. Algo como a gente não precisa que ninguém venha aqui mandar na gente, a gente consegue fazer as nossas próprias regras. E acho que essa foi um pouco a tônica da década de 90. Algo como a gente consegue ser independente e a gente consegue criar regras para nos governar sem ter ninguém que enche o nosso saco. Isso, essa disputa entre uma coisa e outra, acho que ela não era tão latente no começo, acho que ela foi ficando mais latente conforme o tempo foi passando e é muito engraçado que na década de 90 a reivindicação fosse a gente consegue fazer regras para se autogovernar, não passem desse ponto e agora a reivindicação seja completamente diferente e muito mais muito pior, a gente está pedindo muito menos, a gente não está pedindo nem a independência da internet, é a independência de nós mesmos. Acho que a rede chegou num ponto de controle que o tipo de reivindicação é muito anterior, isso é curioso. mas o que acontece, foi passando o tempo a rede começou a agregar muito valor econômico porque muitos negócios começaram a surgir e começou a gerar muito dinheiro ao mesmo tempo que gerar muito dinheiro começou a gerar muita informação sobre as pessoas ou seja, ali estava um ativo importante se você quisesse vigiar alguém ou se você quisesse controlar alguém isso foi crescendo e conforme isso foi crescendo foi crescendo o interesse dos atores que querem mais poder, querem mais informação para poder controlar. Quem são esses atores? Estados Unidos, por exemplo, que é o maior deles e é o mais importante e é quem de fato tem interesse em controlar. Vou passar aqui para o Rafael, acho que ele vai seguir a partir disso. A tarefa impossível para nós aqui respondermos a pergunta da Tati, quem controla a internet, mas existe um livro que é central para entender essa pergunta da Tati é um livro de dois professores de direito dos Estados Unidos, um é o Tim Wu, é um dos grandes ativistas da neutralidade de rede, o outro é o Jack Goldsmith, eles escreveram um livro chamado Who Controls the Internet, é de 2006 e se publicaram em 2008. Esse livro é fantástico porque em uma linguagem muito clara e simples ele conta essa história desse ideário libertário dos engenheiros e pessoas envolvidas com a internet na década de 80 e 90 que sonhavam de fato com essa história de uma comunidade cibernética autogovernada, autossustentável, independentemente de fronteiras, independentemente de governos. E esse livro mostra claramente como que os governos nacionais responderam a essa potencial emancipação e empoderamento desses grupos. Esses grupos e comunidades que reivindicavam a autogovernança da internet. E é interessantíssimo, ele mostra como que surgiu a EFF, a Internet Society e como que esses grupos nos Estados Unidos tentaram arrogar para si o poder de criação de fóruns e painéis com poder deliberativo para decidir como a internet deve funcionar e a resposta do governo dos Estados Unidos e do governo francês, do governo chinês e de outros governos para justamente puxar de volta para os limites geográficos e territoriais a questão de definição de quem manda. Então, no fundo, você tem por trás dessa pergunta da Tati o confronto entre governos nacionais, que é o nosso modelo político do século XX, e uma crença talvez ingênua, talvez não, eu não sei, não me arrisco a falar se ela é muito ingênua, na capacidade de governança multissetorial e horizontal entre comunidade, academia, empresas, governos, como se nós todos tivéssemos a mesma capacidade de poder, de barganha, de produção de discurso, enfim, de atuação no campo. Eu, pessoalmente, acho que a assimetria é muito grande, muito grande. Se você olhar a própria Campus Party, quem está por trás da Campus Party? Não é só a sociedade civil por trás da Campus Party. Esse é um exemplo prosaico. Se você leva isso para outras esferas, é a mesma lógica. Então, você tem um potencial de business e de negócio tremendo, enorme, governos interessados em promover as suas empresas nacionais, as que estão em territórios nacionais. Por quê? Porque tem efeito tributário. Esse dinheiro depois retorna para os governos e mantém as políticas públicas. Nenhum país quer perder isso. O Brasil não quer perder isso, por isso que o Brasil está investindo tanto em defesa e contractors para proteção de dados, data centers, etc. Também tem uma questão de desenvolvimento econômico, nacional. Mas esse é o grande debate por trás. E isso não vai ser facilmente superado. Tem uma outra reflexão de uma autora que é bastante influente na discussão sobre governança, que é a Samantha Dickinson, em que ela, basicamente, ela olharia para esse papel, esse quadro magnífico que a Joana fez, e diria o seguinte, isso aqui é um espaguete. A gente não sabe, são tantos painéis, tantos nomes, tantos nomes esquisitos e compridos, tantos grupos se organizando para tentar arrogar algum poder de decisão, que no fundo ninguém decide, e as coisas permanecem um pouco como estão. Então a gente tem um dilema de proliferação de painéis em diferentes regiões, com diferentes grupos, mas não há muita clareza nas formas de produção dos discursos, e no encaminhamento para que esses discursos sejam, depois de um certo confronto e um dissenso, eles se transformem em consensos e depois políticas. Políticas que vão ser respeitadas por todos. Então, por isso que eu acho que governança da internet é um campo não explorado pela academia, muito pouco explorado, tem quase nada de estudo produzido, mas ele é também um campo político, de cidadania. E esse é o nosso gap. A gente mal sabe como funciona e isso é crucial para entender os rumos das nossas vidas nos próximos anos. Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é o papel das empresas hoje, das grandes empresas, o Google, o Facebook. Hoje, nesse buraco de governança, sem leis claras, sem regras muito claras, essas empresas acabaram sendo um pouco porta-vozes desse ideal da internet dos anos 90, essa coisa de colaboração e comunidade. O Google tem um lobby fortíssimo, o Facebook também tem um lobby fortíssimo defendendo liberdade de expressão, privacidade nem tanto, mas algumas questões acabaram sendo porta-vozes de alguns valores meio que universais. Isso é muito legal, mas isso é muito complicado também, porque nenhuma empresa é 100% boazinha, eles têm os interesses nas áreas deles. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel das empresas hoje, nessa construção da governança na internet, porque hoje, na falta de regras, quem dita as regras, a maioria delas são eles, afinal, a gente usa os serviços deles todos os dias. o papel das empresas. As empresas não vão fazer nada que prejudique o modelo de negócio delas. Não tem que ter nenhuma ilusão disso. Se for modificar o modelo de negócio, se for perder dinheiro, elas não vão fazer. Ninguém faria. Se você fosse dono de uma empresa e estivesse em jogo como é que a sua empresa ganha dinheiro, provavelmente você não mudaria. E é assim que é a racionalidade delas. O ponto é, elas podem estar do lado da sociedade civil na defesa de direitos? Podem. Não acho que a gente tem que proibir ou ver com maus olhos quando a empresa está defendendo o que é certo. O que você defende, o que a gente defende. Mas não dá para ser ingênuo e achar que a empresa vai ir com a gente ou ir com a sociedade até as últimas consequências. Porque tem um ponto, tem pontos ali que ela não vai abrir mão. E aí, entra um pouco assim, ah, será que elas que controlam a internet? Eu acho que elas são meios de controle. Eu acho que elas são meios de coleta de dados, por exemplo. Elas são o jeito que dá para vigiar as pessoas. porque o governo americano não vai fazer uma ferramenta para você ir lá e botar os seus dados voluntariamente. Alguém já fez por ele. Já tem o Facebook, você já vai lá e já botou todos os seus dados. Eu já botei todos os meus. É muito mais fácil o governo americano ir lá e pedir para quem tem. Então, elas controlam alguma parte, controlam parte da infraestrutura, controlam ambientes fechados, que são, de certa forma, dentro das porteiras do que ela consegue controlar. Mas, na minha opinião, em última instância, quem controla é quem tem a hegemonia política e quem tem mais recurso. E hoje, como é que a gente consegue valorar quem tem mais recurso? É quem consegue coletar o maior vulto de informações e quem tem o maior computador para processar essas informações. Quem tem essas duas características é o governo norte-americano. Não tem outra resposta para essa pergunta. Então, elas são uma peça muito chave e elas não são, ao mesmo tempo que elas são uma peça muito chave, elas não são um inimigo a ser combatido no sentido de... Acho que elas são do mal. Se colocar isso do mal ou do bem fica muito estranho. Mas acho que elas têm limites. E, assim como, por exemplo, os Estados têm limites. E aí que está a importância da sociedade civil. o Estado não vai abrir mão de algumas coisas também. Ou só vai abrir mão quando a mobilização for tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai ficar constrangido de abrir mão. Mas essa questão da guarda de logs, por exemplo, da vigilância nas pessoas nas manifestações, se a gente der de barato, o Estado vai fazer o que é mais conveniente para ele. O que é? É controlar e vigiar. Por quê? Porque aí ele não vai ter nenhum problema das pessoas desafiando sua autoridade. Porque é um problema para o Estado quando as pessoas desafiam sua autoridade e sua legitimidade. Então, se as empresas têm um papel muito importante, têm um papel. E acho que elas estão no meio da disputa, cabe à sociedade civil disputar elas e puxar elas ao máximo que der para proteger os nossos direitos. só olhando para o copo meio cheio. Tem uma questão positiva do fato das empresas terem interesses para os seus modelos de negócio. Que é a nossa... A gente poderia se apropriar da pauta levantada com recursos por essas empresas. Então, por exemplo, neutralidade de rede. O Google tinha muito interesse em neutralidade de rede. Muito interesse. Então, eles financiaram pesquisas, financiaram grupos e encontros. Essa é uma questão importantíssima para a sociedade civil. se você acredita no valor da neutralidade de rede. Mas o fato é, a gente pode aproveitar esse interesse inicial de uma determinada empresa, não necessariamente o Google, pode ser outra, e aproveitar os recursos para criar os nossos espaços de compartilhamento de informação, construção de consenso e mobilização política. Então, existe uma oportunidade, existem janelas de oportunidades para se apropriar de algumas pautas. E se você pensar na dificuldade que é para as universidades públicas de levantar recurso para mobilizar a sociedade civil com suas pautas, e eu falo isso por experiência própria, estando em uma universidade pública, é super difícil e burocrático para a gente. Criar um grupo de pesquisa, obter financiamento, fazer eventos. Então, qual a estratégia? Você se apropria desses espaços e dos recursos criados pelas empresas para defender os seus modelos de negócio quando aquilo interessa para a gente. Então, falando como sociedade civil e como academia, eu acho que as empresas têm sim um aspecto importante em suas ações estratégicas. Mas, como falou o Chico, elas são altamente pragmáticas. Então, elas vão operar para defender a continuidade e permanência do seu modelo de negócio, porque existem muitos stakeholders e acionistas no pescoço desses caras, desses executivos. Então, eles têm que fazer da lucro, da retorno. O caso Yahoo é muito clássico. O caso Yahoo, de novo, é narrado naquele livro do Timu. O Yahoo vendia itens de coleção de nazismo no seu site de compra e venda de itens e um judeu que era antinazista na França entrou com uma ação para proibir que o Yahoo exibisse esses itens de venda na França. O Yahoo falou assim, não, nem o Estado vai bloquear a minha ação, nem dizer o que eu posso exibir ou o que eu não posso exibir. Eu defendo a liberdade de expressão e venda de itens como nazismo se encaixa como liberdade de expressão. Então, ele usou o argumento de liberdade de expressão para avançar essa pauta e ignorar a decisão da corte francesa. O fato é, a corte francesa condenou o Yahoo e conseguiu provar que o Yahoo tinha condições de identificar geograficamente seus usuários. Então, daria para o Yahoo identificar quando tem alguém acessando da França. Ele poderia não exibir aquele item para aquele público, já que eles não suportam lembranças do nazismo porque tem uma comunidade judaica muito forte lá. O Yahoo aprendeu uma lição quando eles foram multados e eles passaram a adotar esses procedimentos. E o discurso de liberdade de expressão foi completamente abandonado. Quando o Yahoo entrou na China para operar o seu modelo de negócio, ele facilmente entregava quem eram os artistas intelectuais e pessoas articuladas que estavam se mobilizando contra o Partido Comunista e as opressões, entregando seus dados. Então, esse caso do Yahoo ele mostra como que um discurso também ele é facilmente contornado e abandonado pela questão do modelo de negócio. É, só adicionando que aí às vezes a gente tem dois setores empresariais em casos opostos, né? Que aí é o caso da neutralidade. Aqui, telefônica, vivo, foi tudo contra a neutralidade e que sorte que as empresas de TI eram a favor e a gente conseguiu empurrar essa pauta. Quando a pauta é ruim para todo o setor empresarial, aí é pronto, a gente vai perder. E é isso, liberdade de expressão. E é engraçado quando muda de lado, né? Aí o Google foi lá, fez a banda larga deles, o Google Fiber lá em Kansas City e também ferrou com a neutralidade, né? Então, até você operar o serviço que dá problema quando tem neutralidade, você defende, né? Depois que tem o serviço, enfim, é uma contradição que aparece. E aí, fora isso, eu acho importante observar que os chineses estão comprando, compraram uma parte de IBM, toda a parte de hardware e celulares compraram Motorola, está indo para os chineses. Daqui a pouco a gente vai usar mais serviços chineses também. E aí, eu não sei, as empresas chinesas, americanas, o que vai ser? Quando a gente fala... Oi, você quer perguntar agora antes que eu vou mudar de assunto? Ah, sim, vou fazer uma pergunta agora e depois eu pergunto. Quando a gente fala de controle da internet, dá para ouvir direito? Acho que é bem baixo. Está baixo. quando a gente fala de controle da internet, muita gente torce o nariz pensando que não quer que o governo controle a internet. E o Marco Civil caiu um pouco nesse limbo. O Marco Civil, muita gente entendeu errado o Marco Civil pensando que era uma tentativa do governo de controlar ou vigiar os cidadãos, quando na verdade é bem o contrário disso. Eu queria que eles falassem um pouco sobre por que é tão importante para os governos entrarem nisso agora para estabelecer os papéis. quem faz o que? Os direitos e deveres de cada ator nesse caso. O Marco Civil é um caso bem didático em que o governo tem que entrar porque senão nossos direitos individuais não estão garantidos se o Marco Civil não for aprovado. Eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso. Qual o papel exato dos governos agora? O que o governo tem que fazer? O Marco Civil é importante porque ele traça os direitos e deveres de cada um por exemplo responsabilidade de intermediários que seriam provedores de serviços de internet Google, Facebook e tudo mais. Hoje eles não têm claro se eles são responsáveis pelos conteúdos que a gente posta. E aí o que acontece? Ah, eles como eles querem ter lucros eles não querem ser processados então uma empresa pode optar mais por restringir algum tipo de conteúdo outra pode optar não, vamos forçar e puxar a bandeira de liberdade de expressão e fica um limbo e aí o que acontece? Questões que são culturais que a sociedade que tinha que resolver são resolvidas por termos de uso dessas empresas então aí o Facebook resolve que não pode postar seio no Facebook porque ele é um serviço internacional e se postarem seio no Facebook sei lá se tem no Irã vai ficar ruim aí não pode mas aqui pode e a gente faz marcha da vadia e as meninas precisam mostrar essa manifestação política que faz parte do mostrar o corpo nessa manifestação política e aí uma manifestação é bloqueada por um termo de uso de um serviço que é privado e que está estabelecendo limites e parâmetros morais para uma sociedade então é preciso que se tenha um marco civil eu não acho que essa versão é a melhor mas um marco civil que realmente a parte no marco civil a gente tem a parte de princípios e uma parte que instrumentaliza a proteção desses princípios então a gente precisa ter um marco civil em que essa instrumentalização é clara e coerente com a parte de princípios para que a gente não fique dependendo de escolhas de empresas para proteger nossos direitos ou não para responder essa pergunta é importante lembrar que a internet não é uma geleia geral que é de todo mundo é muito idealismo achar que se a gente deixar as coisas como elas são e deixar as coisas rolarem sem nenhum controle de ninguém ninguém vai controlar ninguém não é verdade as pessoas ou muitas empresas ou muitos governos são donos de partes da internet e controlam essas partes se a gente deixar as coisas acontecendo do jeito que vai ser e tudo certo e a gente não pensar que tem que ter algum tipo de cidadania e de proteção de direitos quem está controlando agora vai continuar controlando essa postura de achar que o marco civil por ser uma lei que vai regular a internet ela é uma lei autoritária ou uma lei que não tem que ter porque a internet não tem que ter controle é fechar os olhos para a realidade que é que a internet já tem controle e a internet já tem gente controlando as outras e já tem vigilância e já tem violação de direitos se a gente não criar e proteger os direitos que a gente considera importante não vai ter cidadania não tem cidadania cidadania não surge do nada a cidadania surge de mobilização e da cristalização dessa mobilização num direito que a gente pode reivindicar e aí que está a importância do marco civil e aí que está o problema desse tipo de visão é uma visão na minha opinião completamente idealista que fecha os olhos para a realidade meio mas ao mesmo tempo querendo abrir os olhos das pessoas tipo olha só o governo quer controlar a internet não quer controlar a internet não é essa a questão é óbvio que a gente pode discutir um monte de redação e pode ter uma redação que eu ache que é mais vigilantista do que você ou vice-versa mas aí a gente vai estar discutindo a ideia de como é que vai ser essa regulação e não discutindo se vai ter regulação ou não porque se você perguntar para mim se eu acho que tem que ter regulação eu tenho certeza que tem que ter regulação porque a gente tem que ter a condição de poder por exemplo publicar uma coisa e essa pessoa que publicou ser responsável por esse conteúdo e não o Google o YouTube porque se o Google for responsável pelas coisas que eu publico o Google não vai deixar publicar nada ou nada que seja polêmico então essas coisas são muito importantes e o marco civil é muito importante eu acho que a importância do marco civil é a importância da cidadania se não tiver marco civil não tem cidadania nenhuma eu acho que tem um outro aspecto do marco civil que é a implementação de uma cultura jurídica civilista eu quero dizer com isso de cultura jurídica civilista é colocar como no topo da hierarquia os nossos direitos civis isso no Brasil é muito complicado porque a nossa história jurídica é muito penalista muito repressora e é muito focada nos direitos da moral da pessoa então não pode ter ofensa porque eu fico ofendido e eu peço ressarcimento eu peço pra você tirar e o marco civil se você pensar na cultura jurídica brasileira ou na comunidade jurídica brasileira ou a forma como os juízes decidem isso é importantíssimo então vamos tomar como pauta pra reflexão 2014 que é a ano eleitoral pensem num blogueiro no interior do Maranhão que quer atacar escândalos de corrupção ou denunciar da Rosiana Sarney ou de pessoas próximas da Rosiana Sarney é importantíssimo pra esse sujeito ter anonimato garantido pra utilizar o seu blog como mecanismo pra provocar a esfera pública pra influenciar ou não o debate e a eleição isso é cidadania isso é tomar liberdade de expressão e anonimato como nortes pra uma moldura jurídica que garante democracia no Brasil é muito fácil e o Chico fez estudos sobre isso pesquisa empírica mostrando como que os juízes facilmente quebram o anonimato e revelam pra quem peticiona pro judiciário quem fez certa publicação anônima então a gente tem que tomar levar a sério o marco civil porque assegurar que liberdade de expressão e outros direitos civis são a nossa pauta isso é tentar mudar a nossa cultura jurídica outra coisa que é importantíssima a gente tem que repensar a nossa concepção do que é espaço público ou o que é esfera pública por exemplo as discussões feitas no Facebook são ou não discussões de esfera pública ou de espaço público você pode dizer não, o Facebook é uma empresa privada portanto eles tem o direito de estipular o seu termo de uso e definir quando que uma determinada discussão é apropriada ou não ora, mas será mesmo quando você tem 85% ou mais da população utilizando a mesma rede social diariamente pra fazer todas as suas discussões o Facebook tem o direito de retirar eventos de rolezinho protesto contra a Copa do Mundo e outras questões eu acho que o direito é plástico o direito é a nossa política congelada a gente tem que repensar as nossas categorias jurídicas também se elas são dispensáveis se elas já não refletem a nossa realidade a nossa tarefa é justamente questionar esses modelos e reestruturar o nosso direito pra assegurar aquilo que a gente entende que é necessário e na minha opinião é necessário fazer isso com o Facebook e é necessário também assegurar a liberdade de expressão por um blogueiro anônimo que denuncia políticos envolvidos em corrupção então o marco civil tem essa essa importância a gente raramente pensa no quão importantes são os efeitos do marco civil muita gente critica o seguinte o marco civil é só uma lista de princípios princípios não são nada não tem nenhuma regulamentação específica não é essa linha de raciocínio que tem que ser feita porque o princípio é importante como o primeiro passo para a mudança cultural e rapidinho porque se a gente não tiver o nosso direito o direito que vai ser o direito da selva que é o direito de agora né por isso que o marco civil é importante que ele não é da selva ele é nosso a gente consegue construir é vou abrir alguém tem alguma pergunta se quiserem levanta a mão aí a gente passa o microfone enfim é bom eu tenho uma pergunta é o encontro já é em abril né o encontro que vai ser aqui em São Paulo quais são as pautas que a sociedade civil vai se organizar para levar o encontro tem duas linhas né uma é de pensar princípios e outra de pensar arquitetura da rede né a sociedade civil internacional desde que se lançou a ideia do evento que foi em outubro do ano passado já está se organizando e está articulada muitas das reuniões inclusive o site do evento cita uma rede que é o Onnet é um canal é que está aberto quem quiser entrar nessa lista e ficar por dentro ali estão está sendo dito e a sociedade civil está se organizando por aí mas no Brasil o CTS o o o pessoal do do IDEC artigo 19 intervozes NINDIs também está todo mundo se juntando é por enquanto em webinars na rede vai ter esse encontro também em Brasília dia 10 e 11 de fevereiro é se visitarem esse post ali tem um ou no blog do terceiro setor do CGI ou no observatório da internet que também tem uma explicação ampla do contexto desse evento tem ali um pad quem tiver interessado só por o e-mail a gente começa a agrupar também na mobilização e é isso acho que a sociedade nacional ainda está vendo aonde entre como se organize que contribuição pode dar para esse evento faltou falar que no site do evento eles abriram uma sessão para propostas para colaborações então qualquer um pode ir lá e submeter ideias tanto nessa linha de princípios quanto na arquitetura da rede é eu acho que a gente tem que ser pessimista ou muito realista na análise mas otimista e com muita vontade na ação depois de tudo que a gente falou eu estava até falando com o Rafael aqui a gente sei lá as vezes o que a gente fala e quem controla a internet e os jogos de poder e a simetria de poder gigantesca fica parecendo que talvez o caminho mais correto é chegar a voltar para a mesa e voltar e jogar um jogo e sei lá ler um site de fofoca porque não tem nada mais para fazer mas não é isso muito pelo contrário se as coisas estão assim a gente tem que ir atrás e tem que se mobilizar para tentar pelo menos ser mais um nessa discussão essa leitura pessimista ela é necessária porque a gente tem que saber contra que a gente está lutando quais são os problemas não dá para a gente fechar os olhos para os problemas então as pautas do encontro que vão acontecer aqui no Brasil elas tem que ser as nossas pautas que a gente vai discutir com as pessoas porque só assim que esse encontro vai ser importante só assim que as pessoas vão se mobilizar então se envolvam eu vou me envolver todo mundo tem que se envolver se a gente não se envolver vai passar oportunidade como a gente falou no começo se passar oportunidade aí sim aí não vai nem mais dar para jogar direito porque vai ser tudo muito caro tudo muito ruim e se a gente fizer qualquer coisinha fora do controle qualquer coisinha fora do limite a gente vai ser punido e aí enfim não vai existir mais internet do jeito que a gente acha que tem que existir a gente precisa abrir o olho porque como a reunião ela está imbricada na política nacional os opositores da Dilma vão querer atacar o encontro com base no argumento de que ele é só um encontro para definir princípios tal como o marco civil então muito provavelmente esse vai ser o ataque lançado pelos opositores partidários em ano de eleição a gente tem que abrir o olho e não nos deixar convencer por essa crítica que ela é muito baixa eu volto para o meu argumento é importantíssimo definir os princípios e harmonizar os sistemas jurídicos nacionais é importante ter a reunião para definir as pautas da sociedade civil porque muito provavelmente são mesmas pautas de outras comunidades organizadas em outros países que demandam as mesmas questões de direito então a gente tem que caminhar nesse sentido definir os princípios mesmo que ele não tenha não seja lei em sentido estrito nacional não tenha aplicação imediata mas existe influência de um princípio para os sistemas jurídicos nacionais e isso leva tempo então é um processo gradual então a reflexão é abrir o olho porque o encontro vai ser atacado muito provavelmente os organizadores qual é a finalidade mas esses ataques não devem nos comover e achar que esse encontro não serve para nada acho que muito pelo contrário ele é importantíssimo e 2014 é um ano especial para a gente de prático o que pode sair desse encontro uma carta de princípios uma espécie de decálogo que vale para todos os países o que pode sair de prático que causa alguma mudança ao longo depois esse encontro tem a pretensão aconteceu um encontro diplomático e ele está acontecendo e é fora da esfera da ONU então ele é mais livre também porque o Brasil está organizando mas o Brasil está convidando está no processo de convidar outros países para ser co-organizadores também e aí isso vai dar mais força para o que sair de lá depende dessas articulações políticas todas foi formado um comitê de alto nível que vai ter esse papel também de fazer as amarrações internacionais e aí tem que ver se isso consegue evoluir para virar tratados e coisas assim mas depende desse momento de organização também eu acho que o que pode sair na prática é uma pergunta é uma pergunta que não é uma pergunta que ela tem um 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 truquezinho que é o seguinte é na prática na prática o que vai sair é um papel assim como na prática na prática o que sai do Congresso Nacional também é um papel mas também na prática o que sai no Congresso Nacional não é só um papel é uma lei e a gente respeita porque a gente respeita as leis ou pelo menos a gente acha que elas tem que ser respeitadas porque a gente acha que existe uma casca ali de legitimidade existe ali um processo que a gente respeita existe ali uma política que a gente se sente representado pelo menos um pouco então na prática na prática o que pode sair desse evento é uma energia política que vai conferir legitimidade a direitos garantidos que vão estar naquele papel e só vai sair do encontro e no fundo só vai continuar existindo enquanto conjuntura enquanto coisa que a gente pode se apegar e lutar por isso se as pessoas se envolverem se a comunidade brasileira se envolver se isso for discutido se as pessoas prestarem atenção se isso sair na primeira página do jornal se isso sair na primeira página do portal de internet se todo mundo estiver falando sobre isso nas redes sociais se isso acontecer o que vai sair e é muito mais importante do que o papel é uma energia política e essa energia política vai poder ser aproveitada para garantir os nossos direitos então vai sair um papel com certeza vai sair um papel mas o que talvez seja mais importante está em disputa e a gente tem que ver ainda esperar e tentar lutar para sair que é essa energia essa essa atmosfera que a gente tem que criar eu, vocês, todo mundo da Campus Party e enfim sei lá todo mundo que participar do encontro e não só por exemplo o governo brasileiro porque essa reunião não pode virar também uma um jeito do governo falar olha que legal que eu estou discutindo aqui isso não é uma questão do governo falar isso não acho que não acho que existe só essa intenção não acho que o governo também está mesquinho e quer mostrar que está mostrando serviço e tal mas ele não pode ser uma oportunidade só para isso e ele só não vai ser uma oportunidade só para isso se a gente se envolver porque se só o governo se envolver ele vai estar falando sozinho talvez não representando de fato o que a gente acha passando longe da legitimidade que a gente gostaria que ele tivesse vocês acham que é melhor a gente o Brasil aprovar o Marco Civil como está antes desse evento ou talvez jogar isso um pouco para depois e discutir melhor os pontos do Marco Civil que não são tão satisfatórios acho que tem que aprovar o Marco Civil antes mas não como está é a minha opinião é a mesma eu acho que eu acho que o Marco Civil ele nunca vai ser perfeito para todo mundo porque é uma lei muito complexa que envolve diferentes interesses e às vezes diferentes interesses dentro da própria sociedade civil de censos que não são de censos entre empresas e usuários mas são de censos entre usuários entre concepções que usuários tem como é que a internet tem que ser usada então falar que vai ter uma versão de consenso que todo mundo vai achar ótimo é muito difícil na minha opinião é impossível mas o ponto é o Marco Civil precisa ser aprovado e ele precisa ser aprovado pelo menos no cene do texto que estava empacado no congresso até algum tempo atrás que é o Marco Civil com neutralidade de rede com garantia privacidade das pessoas com garantia liberdade de expressão não responsabilizando os provedores de conteúdo pelo pelo conteúdo que lá é postado e não cedendo a impulsos vigilantistas ou impulsos principalmente de lobby de um lobby que não é das empresas mas que é de corporações de polícia de ministério público etc que é um lobby para guardar logs por tempo demais que é um lobby para entregar os logs que são os registros do que a gente faz sem ordem judicial isso não pode acontecer isso é um limite que a gente não pode passar de jeito nenhum aí é isso quanto mais tempo leva pior fica o texto então é melhor passar logo é isso acho que deu o tempo acho que deu tem dois minutos eu queria só falar um negócio que eu acho super importante lembrar que esse contexto todo do Brasil também está no foco da política internacional de governança só aconteceu porque teve o Snowden então acho importante sempre lembrar da necessidade de fazer alguma coisa o cara está lá preso na Rússia mó frio e não adianta só falar que legal agora a gente sabe disso tudo acho que internacionalmente também é parte da missão do Brasil proteger e fazer pressão para se proteja whistleblowers como traduz whistleblowers whistleblowers e e e para ajudar o cara lá porque está difícil gente obrigado alguém tem alguma pergunta afinal tudo bem eu não sei se ela é uma pergunta pertinente a esse assunto se não for vocês me desculpem mas tipo eu nunca entendi exatamente esse tema o que existe em legislação em termos de deep web existe alguma legislação eu nunca entendi isso assim teoricamente é a mesma legislação para a internet é a mesma coisa na prática não existe nada sobre isso no Brasil porque essa discussão sobre a parte da internet que as pessoas conseguem acessar e navegar anonimamente não é uma discussão que chegou não anonimamente completamente mas com um bom com uma boa bom percentual de anonimato se é que isso existe não é uma discussão chegou nos nossos fóruns de de debate público político ainda mas se eu fosse um juiz e eu tivesse que aplicar alguma lei seria exatamente a mesma lei do que para a internet porque é só um jeito diferente de você acessar a rede né nos outros países nos Estados Unidos por exemplo você já tem alguma discussão sobre como é que ela tem que ser regulada em alguns casos dependendo do que a gente está falando já tem alguma coisa um pouco mais produzida então por exemplo Bitcoin não é uma coisa que está na Deep Web só mas é uma coisa que é utilizada por muita gente que está na Deep Web é algo que existe um pouco mais de conversa e de documentos sobre o que as pessoas agem sobre isso como é que isso tem que ser regulado e tal mas se existe alguma coisa específica não não existe gente obrigada pela presença espero que vocês tenham gostado tchau